Chama no piseiro Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile Avisa pras meninas que meu som tá pra carai Empina joga vai, levanta a raba vai Eu disse empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, que meu som tá pra carai Eu disse empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai Chama no swing papai Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile Avisa pras meninas que meu som tá pra carai Avisa pras meninas que meu som tá pra carai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, levanta a raba vai Empina joga vai, que meu som tá pra carai Eu disse empina joga vai, levanta a raba vai Empina, joga, vai, levanta a raba, vai Empina, joga, vai, levanta a raba, vai Empina, vai, 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 vai Pau meu filho, que é o pegação ao vivo, hein Ha, 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 ha Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar passarinho pra voar Vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, eu quero ver você mexer Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, joga no swing, vem, vem, vem Meu passarinho pra voar, vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, chama no swing, vai, vai, vai Vem, vem Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, eu quero ver você tremer Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, joga no swing Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Vai, vai, bora Pedro Oliveira, tamo junto, hein Tamo junto Bora o Rantelis Rosmo Santos, chorou Sucesso Gustavo Mioto, repertório novo do Kelly Se você não me quiser a verdade Não se encontre o agitar, minha merda Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Assim ó Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Anselmo Cedrias Um Morel de São Paulo Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Vai ter que aceitar aí Vai ter que aceitar your legacy Vai ter que aceitar aí Vai! Apaixonando! Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá, ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer Não estaria com o coração rachado, lembrando de você A culpa é do amor, a culpa é do amor Ela já me esqueceu, mas o amor aqui continuou A culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá, ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado, lembrando de você E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou A culpa é do amor, a culpa é do amor Ela já me esqueceu E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou Essa é pra virar o copo hein Siga que é o pegação em todas as redes sociais A galera que me segue aí, a galera da Bahia Obrigado, obrigado Bora virar o copo, bora falar de amor papai É pra virar o copo hein Essa é romântica Que é o pegação Obrigado 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 Obrigada Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão Mulher tá lá em cima e os piquetão Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Estourou mais uma, vai! Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Ai, 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 vai! Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Joga no suíço, sai bom Bora a pareidão, Vitor Teles, tamo junto, hein Bora o Lucas Mendes, estourou Bora meu paiano, meu paiano Arthur Luna, estourou Bora o gordinho da padaria, vai Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão A mulher tá lá em cima e os piquinhos Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Vai Piquita no chão, piquita no chão, piqui Tu, 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 tu Ai Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Joga no suíço, vai Sucesso, fardo a esse Mora Bruno do Paredão Pouzeiro, tamo junto hein, estourou Mora Paredão do JF, é Swig, mora os maçons